Olá, aqui quem está falando é Tassiano, sou gerente de vendas da The Link Brasil. Estamos aqui no primeiro dia da CES com alguns lançamentos fantásticos. E o primeiro lançamento que eu queria mostrar para vocês é essa nova linha de roteadores, essa evolução da linha 11AC, um novo protocolo com mais velocidade que a linha 11AX. A gente está lançando na CES esses dois modelos, o primeiro deles um roteador Dual Band e o segundo lançamento, esse aqui que é um roteador Tri-Band. O mais interessante dessa nova linha e dessas altas velocidades é a necessidade do uso hoje que a gente tem. Então a gente está começando a falar em TVs de 4K, 8K de definição, Netflix já com streaming em 4K. Como é que eu vou manter meu roteador de 300 megabits? Não dá. Então surge essa nova linha de roteadores, surge essa nova família justamente para atender tudo isso. E tem um pouco a ver também com o outro lançamento que eu vou mostrar para vocês, que é justamente a automação residencial, famoso IoT, finalmente chegando dentro das residências, junto com as centrais da Google, junto com as centrais da Amazon, Google Assistente Alexa. Fantástico, muito interessante mesmo. Mais um produto que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente a integração das câmeras, das tomadas inteligentes com os sistemas da Google e da Amazon. Então eu vou pedir aqui a nossa ajuda e aqui a gente já pode ver a demonstração. Ela fez o comando de voz, pelo comando de voz que a gente pode ver aqui, dessa câmera, por exemplo, ela pediu então para que a assistente mostrasse a imagem da câmera direto ali na televisão. E aí estamos aqui aparecendo, nós dois. A gente começa a ter automação residencial. A gente vai trocar agora a câmera, eu dei o comando para aquela outra câmera. E a gente tem agora a imagem dessa câmera aqui, direto então na TV, só pelo comando de voz. Hoje, basicamente, todos os lançamentos novos, das novas câmeras de link, elas vêm já integradas com o sistema, tanto do Google, quanto da Amazon. E aí aceitando então o comando de voz e fazendo a verdadeira automação residencial chegar até os simples mortais. Aqui a gente pode ver a demonstração de uma tomada inteligente, acoplada a uma lâmpada. Ela envia o comando por voz. E agora ela está ligando aquele ventiladorzinho ali no pé, ó. Fantástico! Simples, fácil de instalar, fácil de implementar. E com soluções que podem fazer a diferença para a gente dentro aí das nossas casas, pequenos escritórios, consultórios médicos. Ok, Google. Agora ela deu o comando para que ele desligasse tudo, ó. Ventilador parando, luz desligada. É isso aí. É a The Link mais uma vez inovando e trazendo tecnologia para o nosso dia a dia. Aqui tem uma outra novidade também bem interessante, que é o Wired Free IP Cameras. O que é essa tecnologia? Na verdade, a gente tem hoje aqui as câmeras sem nenhum cabo. É uma câmera wireless com bateria integrada já dentro dela. Ou seja, eu coloco a câmera em qualquer ponto que eu quiser. Ela já possui uma bateria. Como essa bateria tem uma longa duração, eu posso deixar a câmera lá efetuando a gravação quando necessário, sem precisar de cabo nenhum. Não precisa de estrutura de cabo de rede, não precisa de estrutura elétrica. Basicamente, a câmera funciona sozinha. A forma de alimentar as câmeras é um micro USB. Então, também possibilita que eu tenha um Power Bank acoplado à câmera, por exemplo. E se eu quiser dar uma recarga na bateria, ou deixar até como um sistema de backup Power Bank, eu posso utilizar. Então, mais uma inovação aí, as Wired Free IP Cameras. Voltando aqui de novo, mais um lançamento que o Belinque está fazendo aqui na CES. Quem não tem um problema de área de cobertura aí em casa, no escritório, ou aonde seja, temos já soluções comuns de repetidores, onde geralmente a gente coloca para poder justamente ampliar a área de cobertura. mas o que a gente tem aqui com essa nova linha Belinque é um pouco diferente, porque, na verdade, ela cria uma rede Mesh junto desses dispositivos. Então, é o lançamento aqui da nossa nova linha, onde esses dispositivos, eles trazem uma tecnologia Mesh. O que a tecnologia Mesh permite? Então, eu vou ter um desses dispositivos que vai estar ligado lá diretamente na minha rede de dados. Então, eu vou pegar lá o meu cable modem, vou pegar o modem que vem lá da operadora e vou ligar um desses equipamentos. E os outros dois eu vou posicionar na casa conforme a minha necessidade de cobertura. Mas como esses dispositivos têm uma tecnologia, essa tecnologia chamada Mesh, eles vão conseguir criar um único nome de rede. Então, não preciso ficar trocando entre o nome da rede do repetidor e o nome do roteador principal sem deixar cair a conexão. Por exemplo, se eu estiver numa ligação via WhatsApp e numa ligação WhatsApp eu conseguir passar de um roteador para o outro ou de um repetidor para o outro sem cair a ligação. Não tenho mais o problema de estar andando pela casa, cai a conexão para ir se reconectar. Então, a gente resolve dois problemas. Um de conexão contínua, outro de eu ter um nome só dentro da rede e efetivamente o mais importante que é a área de cobertura. Então, mais um lançamento aí, a gente fazendo aqui na CIES 2018.